Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É um mundo escondido de dragões Ô, Banguela, vai lá falar com ela O Banguela arranjou uma namorada Capturei todos os fúrias da noite Menos o seu Entregue-o para mim Eu nunca vou entregá-lo Então eu vou destruir tudo o que vocês amam Não estamos mais seguros aqui Nós vamos ter que desaparecer Sumir do mapa Temos que lutar pela liberdade deles Vem, amigão Você não é nada sem o seu dragão Atacar! Mostra do que você é capaz, amigão Salve-o Estamos juntos, amigão Para sempre Como treinar o seu dragão 3 Breve nos cinemas